Fala pessoal, tudo bom com vocês? Olha, já quero começar aqui agradecendo a todos porque ultrapassamos a marca de 13 mil amigos espalhados em todo o Brasil no nosso Facebook. Quero agradecer também o pessoal no Instagram, tá? Segue a gente também no Instagram. E também agradecer aí, ultrapassamos a marca de 600 inscritos lá no YouTube, tá? E, claro, vale lembrar que as matérias, os vídeos, chegam primeiro no YouTube. Então, se você quer acompanhar os vídeos em primeira mão, se inscreva lá no nosso canal, ative o sininho e você ficará por dentro em primeira mão de tudo que rola aqui, tá? Olha, não tem aquelas coisas que te deixam com raiva? Não tem aquelas coisas que te deixam com muita raiva? Não tem aquelas coisas que te deixam ponto da vida? Pois é, é sobre isso, sobre o pior das sensações que eu quero falar com vocês agora. Eu recebi uma mensagem via WhatsApp de uma pessoa que nos acompanha no Facebook, no Instagram relatando um caso inadmissível no hospital aqui de Colinas, tá? Quando eu falo inadmissível, é uma coisa assim que, há alguns dias atrás, eu falei sobre a questão da humanização no meu Facebook. Quem acompanha sabe do que eu tô falando. Sobre a questão do bom dia, olá, tudo bem? O que eu posso lhe ajudar? Sobre os profissionais, eu não falo nem tanto só do poder público, mas também de empresas, tá? E olha, por incrível que pareça, chegou uma ao nível máximo. Eu vou colocar pra vocês aqui a mensagem que eu recebi de uma amiga do Facebook, se eu não me engano do Instagram, que ela se sentiu revoltada. Não aconteceu com ela, aconteceu com a irmã dela. Acompanhe a mensagem. Ontem minha irmã foi no hospital do Arnaldo e foi tratada mal pela técnica de enfermagem. Tava doente do pé, aí o doutor passou uma injeção pra aplicar na minha irmã. Aí ela perguntou pra enfermeira se ela ia aplicar a injeção no braço ou no bumbum. A resposta da técnica foi impressionante. Ela disse que iria aplicar no p... Você dá pra acreditar? A pessoa chega doente no local, chega doente no hospital. O médico passa a medicação pra técnica aplicar. Chega lá na técnica, a pessoa somente pergunta, eu acho que qualquer pessoa pergunta isso. Eu mesmo já perguntei várias vezes, onde é que você vai aplicar a injeção? Isso é normal. A pessoa chegou debilitada, perguntando pra técnica, onde é que você vai aplicar a injeção? E a mulher simplesmente responde, no teu c... Você dá pra acreditar numa coisa dessa? E pra piorar a situação, ela acabou relatando pra mim também que a irmã dela, a irmã dela, sofre de depressão. Uma pessoa que já vem com problema de depressão. Vai no hospital porque tá doente. Procurar atendimento médico. Chega lá, a técnica, na hora de aplicar a injeção, diz que vai aplicar a injeção no c... dela. Os pacientes que estavam lá na hora, né, ficaram até rindo da minha irmã. Minha irmã não falou nada porque ela precisava. E ficou com vergonha. Somente abaixou a cabeça com vergonha. Então, além de técnica, ainda é palhaça. Porque além de dar uma resposta, que essa resposta ela deveria dar um parente dela, um tipo de resposta dessa ela deveria dar pros amiguinhos dela, pro parente dela, mas não pra uma pessoa que tá chegando lá com uma enfermidade, tá precisando de um tratamento, tá precisando de cuidado, tá precisando de atenção. Além de ela dar uma resposta desse nível, ainda dá uma de palhaça. É uma palhaça. Eu não sei nem de quem é a enfermeira, quem é a técnica. Vai ver até uma amiga minha e eu não tô sabendo. Então, esperamos que a Prefeitura, esperamos que a Secretaria de Saúde possa tomar medidas sobre esse caso. Eu vou me informar, eu quero saber o nome da técnica, eu quero saber o horário que ela estava atendendo, porque quando eu souber, na hora que o pessoal da administração da Prefeitura me ligar, eu irei falar, olha, foi o horário tal, foi a técnica tal, e a Prefeitura tem que dar uma resposta ao povo. Chega, Prefeita Valmeira Miranda, tá na hora de trabalhar a humanização nesses hospitais. Tá na hora de trabalhar a humanização. Pô, se a pessoa não quer trabalhar, pede pra sair. Ah, Marcos, mas deve ser aí uma concursada qualquer. Concursado também perde emprego. Concursado perde emprego. Basta a administração averiguar. E se comprovado, entrar na justiça, entra na justiça e demite. Demite, porque tem como fazer isso. Agora, o que não pode deixar acontecer, é as pessoas saírem de casa debilitado, no caso desta moça que sofre de depressão, vai procurar um médico, chega lá, é maltratada, e a mulher diz que vai botar injeção no p*** dela. Gente, pelo amor de Deus, tá na hora de acabar com isso. Se veio pra mudar, então vamos mudar por completo. Muito bem, gente, este vídeo teve o oferecimento do Elcio Gás, o gás da família colinense, que tá com uma grande promoção, hein? Você comprando o seu gás lá, você estará concorrendo no dia 30 de maio a um fogão novinho. É a promoção aí especial para o Dia das Mães. Compre o gás, receba o cupom, preencha e boa sorte pra você. Também estamos em nome do André Variedades, que é a loja mais completa da cidade. Tudo em tecnologia, capas e acessórios para o seu celular, você encontra no André Variedades, no centro da cidade, ao lado da Câmara dos Vereadores, aqui em Colinas. Também estamos em nome do RC Design e Informática, tá? Pra você que quer fazer um banner pra sua festa, quer consertar o seu aparelho, o seu computador, procure RC Design. Telefone 988-59-2053. RC Design. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe, curta, comente. Se for pra xingar, xingue. Se for pra elogiar, elogie. Fica à vontade, tá? Participe no nosso Facebook, também no nosso Instagram e também você pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Aqui estão as minhas redes sociais pra você seguir. Fique à vontade e nos encontramos na próxima. E ó, eu tô de olho!